Deixa eu ver, deixa eu sentir no meu coração, do que que eu vou jogar hoje? Uma raposa esperta nunca é apanhada. Porque uma raposa esperta nunca é apanhada. Em minha defesa, eu não usar, eu vou fazer milhares de meses. Eu nem sei mais o que a boneca faz. Então se eu jogar que nem uma batata recheada, vocês têm que dar apoio emocional. Falar assim, não, você foi incrível, mas parabéns. Até porque, né, eu tô jogando aqui com os narcóticos anônimos. Ninguém tem uma esquinha aqui. Ai, menina, eu tô com o feitiço errado. Ai, ui. Nossa, mas agora eu vou andar mais rápido do que... É maratona, eu vou sair maratonando. Vou mostrar pra vocês que Ari de fantasma é o novo meta. Vai servir pra seguinte ocasião. Quando o Veiga levantar os portões do inferno pra eu ficar preso dentro, não vai dar tempo, porque eu vou ter passado. Que build é essa? E eu vou fazer ela ainda, essa build aqui. Eu vou confiar nessa build. Só pra ele ficar esperto. Pra ele saber que eu sou mais forte que a luz das estrelas. Ó, ó, ó. Pelo amor de Deus, gente, já era. Já é meu isso aqui. Eu vou peidar na calcinha, eu vou cancelar essa build inteirinha. Eu ia fazer bota de primeiro item, mas, gente, vamos evitar? Vamos, vamos fazer uma coroinha? Pra nossa cabecinha ficar quentinha. Pra eu não ter medo de virar a esquina, levar uma parede na boca e duas skills. Eu sou híbrido de assassino, mas quem é assassino de verdade aqui são os pequenos The Orders que nós adotamos pelo caminho. Não querem me matar ou querem ser eu? E eu, hein, Veigar, que que é isso aqui? Vai falar que a Arya não tem dano? Mas pra mim, a Arya não tem dano mesmo. Mas mesmo, mas pra ela ter dano, você tem que acertar as coisas. E eu não sei disso, não. A Arya é um negócio, você tem que ficar pokeando. Até a pessoa tá com metade da vida. Mas pra pokear, você precisa acertar. A Arya não vai ganhar a lendária do Faker? Ai, pelo amor de Deus, entre a Anime Squad e uma skin do Cristiano Ronaldo do LoL, vocês preferem o quê? Prefiro o Anime Squad. Ela vai falar o quê na skin lendária do Faker? Faker nem os skins. Parece que eu sou sempre o foco. Ai. Oxi, oxi! Se eu tivesse mana para minha ult, ele teria morrido de uma explosão de sabores. De ovo de Páscoa, mesmo que já passou a Páscoa. Sabe aqueles ovos que ficam o resto do ano que ninguém quis comprar? O Flash era pra quê? Pra me dar encar mais rápido? Gente, que Flash são eles? Eu tô até com dúvidas agora. Gente, eu tô com dúvidas? Será que eu que fiz alguma coisa errada? Eu terminei minha coroa, peraí, viu? Que eu vou ali comprar uma coisa. Agora sim começa a gameplay, gente. Eu vou fazer essa bota vermelha aqui, que hoje tá pedindo sangue. Aí, é assim que se joga. Viram? Ó. Tá vendo? Ó, é assim. Estão acompanhando? Ó, ó, acompanha. Acompanha. Cês tão vendo? Tão acompanhando? Ó, 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 ó. É assim. Calma aí. Pera? O que é isso, Serofi? Menina, já não basta eu. Já não basta eu. Teus tesão mandou um real. Caraca, uau. Tinha um namorado que gozar todas as minhas comidas no mousse, no feijão, na lasanha. Era eu querer comer alguma coisa e lá vinha ele rechear com o seu leite. Uma clássica. Ah, que inferno também! Todo mundo sai! Menina, eu roubei tanto agora que eu poderia virar presidente do Brasil. Ah, desculpa, Warwick. Somente um Furry aqui pode vencer. Olha, menina, que loucura. Vai, Serafine! Bate aqui, minha filha! Ela não é na esquina, não! Olha, eu já posso fazer... Zônias, mas é claro que eu vou ignorar completamente Zônias, mesmo tendo o perigo iminente de morte. Olha, menina, quem é meu filhinho que eu adotei recentemente. Ai! Olha o charme que eu acertei! O charme mais mentiroso de 2025! Gente, cadê o suporte? Estava dando suporte, né, pra puta que pariu? Ai, por que você fica na minha lane, sabe? Ai, vou fingir que essa lane nunca foi minha. Será que é possível ganhar um jogo sem dragão, sem time, sem torre? Morre, boneca do capeta, capetona! Nossa! Ai, que perturbação, hein? Vocês me confundem muito com outra streamer aqui. Gente, até que eu servi dano, vai. Só que... Aí, ó. Só que... Ai! Eu apertei cinco vezes o flash e não sai. Ai, alguém me faz um pique de 10 reais, por favor. E essa Jinx e esse Vladimir deve estar casados já. Alguém vai fazer corta cura nesta merda desse time? Ou tem que ser tudo no meu rabo? Ai, pelo amor de Deus. Eu fiquei sem mana, menina, que loucura. Vem aqui, pega seu quadra. Vai ter quadra mesmo, meu Deus! Gente, aconteceu uma coisa muito engraçada. Eu fui MVP. Eu acho que isso fala mais sobre o quadra que eu dei do que sobre o resto do time. Peraí. Sempre confia em seu espírito. Sempre confia em seu espírito. Quando o Viego enfiar os 25 centímetros de espada no meu resto... Aí eu paro de reclamar do jogo. Cadê meu aprimoramento, Riot? Eu não aguento mais jogar por aí horrorosa, com a cara toda tampada. Ó! Quem é essa boneca misteriosa? Caim Heartsteel. Menina, ele vai fazer o Caim do clipe. Escuta o que eu tô falando pra vocês. Ele vai fazer o Caim do clipe. Vai morrer cinco vezes pro Viego. E ele vai te tal muito no chat. Ele vai falar assim... GGK, Madif. Somei, Edipal mandou um real. Pois é, os quantos centímetros você tem é pro meu TCC. 30. Mais do cozinho. Nossa, mas eu tô belíssima, hein? O que tá acontecendo? Ah, eu já cheguei esmurrando. Quem é o ADC? Dois homens que se beijam. Ô, nojeira! Cadê o dano do menino ali, do homem que beija outros homens? Eu fiquei procurando. Ai, mas quando ele me puxar pelos cabelos... Ele fica ali, ó, peladinho, me esperando pra puxar meus cabelos, que falta de respeito. E o Viego já tá aqui também. Ô, o Viego aí, mulher. Ele gosta de chupar meninas novinhas, viu, que já morreram. Vai saber, ele me confunde com a Isolde. Aqui, menina, pega ali, ó. Arroz com feijão, que eu fiz pra você quentinho. Uma besteca suína. Agora que eu vi pegar uma ash, e eu nem reclamei, né? Acho que eu já me contentei com essa vida aqui de cuidante, de pessoas um pouco mais velhas. Deixa eu ver se ele tá aqui. Deixa eu ver se ele tá aqui agora. Ué! Ixi! Cuidado, menina, vai aparecer um homem aí com uma mangueirona enorme. É uma mangueira dura, menina. Puta, mulher, cadê a sua ult? Nossa, eu te falava, viu? O boneco pior que a Ash. Ah, mas, gente, ele ainda não fez o caindo clipe. Pera aí, que o momento dele ainda vai chegar. Ah, que inferno. Olha lá, não tem nem dano pra reivindicar o negócio. Oxi, desculpa, eu tava tendo uma visão. Vai saber, né? Gente, mas não pode nem jogar de cara, mas dá o... Ai, rendi isso aqui. Descei, demorou um pouquinho. Se reconecta mesmo, sacolona de bosta. Deve estar tão ocupado vendo o clipe de Hot Steel que ninguém assistiu. E aí, me afundou. Ah, era pra você? Ah, deixa pra lá. Deixa eu sair de perto desse, pra ela não achar que o problema é com ela. Ai, minha filha, dá ataque básico. Ai, minha, ela não quer. Ash, se você fosse assim, por acaso, se você fosse a descer e você só tivesse que dar um ataque básico, você daria? Porque o periquito, você já me deu cinco vezes. Ai, por que eu tô sentindo que eu vou... Não acredito. Cadê o Caim? Só pra eu ver uma coisa. É que cadáver ainda não fala. Gente, ele não fez nenhum Caim ainda. Gente, sério que vocês deixaram o Homem sair vivo pra bater no suporte? Estão falando muito sério ou é brincadeirinha? Aziz, do tráfico, mandou dois reais. Prezado do LivePix, espero que você fale sobre o menor que o 23. A cabra do LivePix deve ser um homem de 23 anos, eu tenho certeza. que eu vou fazer uma coisa. Nossa, o jogador de Carme é muito bom, né? Embora ela seja também uma senhora crente que fale em línguas. Minhas costas estão começando a doer pela idade dela, tá? Mas são coisas da vida, coisas que a gente nem comenta. Que fica até chato pra ela. Fica até chato pra ela ficar comentando essas coisas. Ai, eu não consegui bater no negócio. Eu não consegui bater no negócio, que loucura. Ai, eu vou morrer ainda? Ai, me deixa em paz, menino. Nossa, quase que eu senti o sabor do sorvete de morango que ele tava tomando ali na lenda. Foi fuga das galinhas isso aqui, eu tô até cacarejando. Quer ver? Eu vou morrer agora pra cacare que tá ali, ó. Vaca, você acha que eu sou o quê, burro? Gente, o Caim já fez algum Caim? Fez o Caim do clipe. Eu falei... Rendi isso, pelo amor de Deus, o que que é isso daqui? Você vai morrer. Foi invadir minha torre? Ai, eu que vou morrer, menina. Ai, claro que eu fui SVP, né? Eu tava aqui com quem? Jojo Toddinho, Jojo Marontini, Doutora Todd e a Doutora Jordana.